Hello Brasil! Gente, eu tô toda trabalhada na chiqueza, né? Tô, tô demais! Tô muito suportável com essas roupas lindas! Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de looks incríveis da coleção de Primavera e Verão 2021 da Facinhos. Isso mesmo, Facinhos que arrasa, manda pra todo o Brasil, é atacado e tem looks sensacionais como esse aqui, né gente? Vamos combinar que eu já tô toda maravilhosa com essa peça. Olha que look incrível! Difícil escolher um look pra chamar de meu, porque eu já quero toda a coleção, gente. Agora, separei esse look, uma t-shirt em tie-dye, o tie-dye chegou chegando novamente, porque ele tava no ano passado, permaneceu, mas agora ele voltou com força total. Temos aqui um detalhe em correntes, ó, a blusa tem uma abertura na lateral, uma malha PV top, aquela malha boa que você ama, um tie-dye com cores mais vibrantes. E essa saia jeans, vamos combinar? Que ela tem uma fenda frontal transpassada, ela tem uns rasgados que tá super em alta, é uma saia midi. O jean, gente, ele é totalmente atemporal, qualquer época do ano você consegue usar. No verão, no inverno, dá pra você, mudando a blusa, mudando os acessórios, fazer muitos looks com uma saia jeans. Essa daqui eu amei, ela tem bem a pegada que eu gosto, que não é aquela pegada de tanto estresse, porque é uma lavagem que você colocou, ela tem o seu número, caiu perfeitamente. Olha que linda, olha como ficou maravilhosa. Amei, apaixonada, ó. Um vestido maravilhoso em couro, com detalhes em guipi, plissado, com um bordado industrial que deixou a peça super elegante. Aquela bolinha redonda que é jovial e é aquele look que você usa em qualquer ocasião, né? O vestido preto não pode faltar, né? Esse com lastex na cintura, guipi, com comprimento midi, finalização de lastex nos braços também, na manguinha. Olha que vestido, gente, aquela peça totalmente atemporal, você usa em qualquer época do ano um vestido desse. Irresistível, não é? Eu tô apaixonada, ele é viscose e olha o caimento, olha que perfeição. Temos babadinhos, temos informação de moda, top demais. Esse look aqui, eu fiquei apaixonada na hora que eu vi o catálogo, gente, presta atenção. Uma saia em couro, com barra simétrica, olha isso, com recortes, bolso maior, que tá super em alta. Detalhe de strass no botão, olha, muito charme, é muita elegância. Essa blusa, gente, com ribana pra finalizar e ela é uma renda de malha, olha que maravilhosa, com aplicação em pérolas de diversos tamanhos. Olha como ficou maravilhosa. Aquele conjunto que vai com tudo, com salto, com tênis, com anabela, com rasteirinha, duas peças que juntas fazem o maior sucesso. T-shirt com um mix de tecido, de texturas, olha que lindo, gente. Um crepe mais maquinetado, uma estampa maravilhosa, exclusiva da Facinios, com uma frase que eu amei. Depois vocês já olhem, vamos já mostrar logo, né? Chique é ter valores e não preço. Amei essa frase. E essa saia, gente, com duas tonalidades de renda, olha isso, que poder essa saia, apaixonada, amei. Vamos falar deste encanto de conjunto. Três peças, uma regata, uma blusa transpassada com amarração e essa saia maravilhosa, longa, com barrado, floral. Ela tem botões que te dão aquela alongada, gente. Eu amo. E o mais legal, aqui uma viscose. Ai, uma viscose não... É? Aqui uma viscose. Não é maquinetado. Uma viscose texturizada e olha que incrível. Uma estampa exclusiva, que na verdade a gente tem duas estampas aqui, né? Um mix floral e um geométrico, que tá super em alta. A manga cortada, mas é vazezinha, que dá essa power manga aqui, que tá super em alta também. Eu amei esse conjunto. Ficou maravilhoso. E nem só daquele look maravilhoso de culto que a gente vive não, né, gente? Dia a dia faz muita diferença. Um look confortável, chique, elegante, que você pode usar com uma sandália bloco, como eu coloquei aqui. Uma malha. Essa peça, gente, listras que são assimétricas, o que ajuda muito porque não cria volume. Ele tem um forro separado por baixo. Acompanha um cinto, olha, do mesmo tecido, uma malinha com cordas. Com finalização aí em... Em metal... Ai, não sei se é metalação, não sei se é isso. Com finalização dos pingentes. E aí eu já vou colocar meu óculos escuro, já tô pronta pra dar uma volta no shopping com as amigas. Beijo, tchau, hein? Beijo, tchau, 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 tchau. E aí